Música Fala galera, meia e quatro, oito minutos hoje com o Fernando Praes, nosso doelho Praes, é um prazer receber você aqui no Luzão TV. Acho que a primeira vez que a gente bate um papo, assim de entrevistas, as outras vezes foram bem rápidas, mas agora vamos no papo de oito minutos. E começa falando sério e depois vem uma resenhazinha, certo? Então, eu quero falar o seguinte, pra começar, você jogou muito tempo no Rio e São Paulo, como é que tá sendo vindo jogar no Nordeste? No Ceará, tá suprindo as suas expectativas? Era aquilo que você pensava? É, eu fiquei muito tempo do Sudeste pra baixo, né? Vim aqui só com adversário, né? Mas, já tinha uma ideia envolvendo contra, que aqui o clima é um pouco diferente, não falo clima de verão, inverno, né? Mas, o primeiro estádio é diferente, é uma torcida mais solta, mais alegre, parece, né? Mais descontraída, e eu tô durando. Fui muito bem recebido, tanto no clube como pelo torcedor fora, né? Na cidade. E, eu adaptei rapidamente, minha família também, foi muito bem recebido, então isso contribui também pra adaptação rápida. A gente tá jogando três competências futas, né? Tem uns sete dias, a gente joga três jogos. E vem a Série A daqui a pouco aí, que é o que vai encontrar mais importante pra gente. Como atleta, né? Como atleta, como funcionário, como colaborador, como jogador, como goleiro, peça importante, tem como a gente planejar, dar prioridade, vamos priorizar isso, ou então traçar metas, primeiro a nossa meta é X, depois Y, assim, como é que a gente pode trabalhar num ano tão extenso, que a gente joga competições tão importantes? É, com esse calendário maluco, tu não pode traçar planos e metas a longo prazo, né? Tem que ser tudo a curto prazo. Por exemplo, essa semana nossa, né? A gente tem jogo decisivo pela Copa do Brasil, jogo decisivo pelo Campeonato Estadual, jogo decisivo pela Copa do Nordeste. Então, a gente tem que pensar lá na frente, né? A gente tem que pensar passo a passo, primeiro em classificar, né? Tanto na Copa do Brasil, como na Copa do Nordeste, como no Campeonato Estadual, pra depois, na próxima fase, fazer um planejamento curto, de semifinal, de quase final, de final. E aí a gente vai planejando. Agora, no Brasileiro, sim, o Brasileiro depois começa, é um Campeonato mais longo, né? Que já tem o calendário delineado, então dá pra tu pensar pra longo prazo. Mas, nesses primeiros 4, 5 meses, é viver o momento, cada semana, uma decisão. E eu acho que essa é a melhor maneira de se encarar, porque, realmente, tu não adianta tu pensar lá na frente, não, pensa em a final do Campeonato Estadual. Tem que, primeiro, conquistar a classificação pra dentro. Pra aí, você já sentiu, tu falou, né, que jogou muito com o seu adversário aqui, e sentiu o calor da torcida. Mesmo nesses 3 meses, dá pra resumir, assim, que é a torcida do Sará? É uma torcida apaixonada, vibrante, né, emotiva. Eu tenho, no segundo jogo pelo Vasco, pra mim a minha estreia pelo Vasco foi contra o Ceará, no Castelão. Foi um dos jogos mais marcantes, pra mim, muito marcantes, porque o Castelão tava cheio, e o Ceará pressionou a gente de um jeito absurdo, e eu, que fiz uma grande partida, esse ano a gente venceu por 2x1, 1x0, então foi, foi um ano, eu encontrei um ambiente muito, muito legal, e é o que eu vejo aqui. Claro que a gente ainda tá em fases classificatórias, então, a gente não teve um estádio cheio, mas agora, quando começar as fases finais, tenho certeza que o ambiente vai ser, vai ser maravilhoso, e esse ambiente contagia o gol da torcida de campo. Agora a gente falou sério, tá vendo o prazer, seguindo o protocolo, mas vamos iniciar a nossa resenha, então, na torcida, agora, o prazer. Quantos anos de futebol? Mais de 20. Ah, profissional, 23, agora, de futebol mesmo. Deixa eu dar assim, né, igual a velha. É, eu comecei com 11 pra 12 no Grêmio, quase 30 anos já. Quase 30 anos de futebol, já leva a conhecer muita gíria de goleiro, né, muitas vezes expressão. É uma lida dos prazeres aqui, você vai dizer o significado, se você não souber, a gente tá aprendendo junto, beleza? Tá, bom. Jogou onde, Félio? O que é que significa essa expressão? Jogar o cara e jogou onde? É, então, isso aí os caras usam quando estão discutindo no jogo, né, e o cara quer meter uma mala, que a gente fala, né. E aí, normalmente, é um jogador que tem um currículo maior e quer entrar, a gente fala, entrar no psicológico do outro pra tentar abalar ele no campo, tentar uma reação, uma briga, uma discussão, né. Aí, só com o jogo onde? É, isso aí. Tá cantando muito chuteiro, por acaso? O moleque é liso? É, tribulador, né, nervoso. Estilo Neymar, Ronaldinho. Neymar, que moleque é liso. Rapaz, Fernando Praia, tá sabendo aí, da discussão. Brocar. Fazer gol. Segundo que pare, fazer gol. É. Meter caixa. Fazer gol. Fazer gol também. Fazer o facão. É, segundo que eu faço que já eu tô... É, isso aí é um movimento que fala, né, atacar o espaço, atacar o espaço em diagonal. Fazer gol também, faz a pouco, e ficar ali, jogador sair em diagonal do campo, por meio da zaga e ajudar na criação da jogada. Isso aí. Joga a luva. É uma bola indefensada, né. Eu não gosto de ficar na cara de jogar. É, não tem como pegar o cara que fala, joga a luva. Juvena. O menino que acabou de subir, né. Juveni. Tá começando ainda. Segura, você tá emocionado. Isso aí. Ah, hoje tá mais tranquilo. Hoje, a gente, que eu falo os mais velhos, trata os meninos muito bem, né. A gente tenta deixar o menino à vontade, se ambientar. Antigamente, na minha época, o que eu subia era, tinha que limpar a chuteira dos caras, lava a luva, o último a sentar, sentava no lugar que sobrava, tivesse bobinho, tu que é bobinho, se os caras errassem, tu continuava no bobinho, se eles errassem, tu que ia. Hoje não, hoje tá bem light. E pra gente finalizar, o palco pro pai. Ah, dá no cara que resolve, né. E vai ficar com o pai. É, dá no craque do time. Vai ser a Ana do Praia, se a Brasília de goleiro. Agora, pra gente, sei lá, nosso padre, fazer um bate-bola, um jogo rápido, eu vou dizer uma palavra, você diz o que é que vem na sua cabeça. Um hobby. Família, brincar com meus filhos. Comida preferida. Jucaço. Um jogo. Rafael. Se não fosse atleta, o Fernando Praia seria? Hoje eu tô estudando administração, acho que eu gostaria de serem com uma área de números, assim, administração, gestão, alguma coisa ligada, assim. Se não jogasse no gol, jogaria em qual posição? Não vou, né. Não, eu era, na época eu era primeiro volante. Primeiro volante. O que eu sou como goleiro, eu não chegaria nem perto com o volante. Marcar um gol de falta ou defender a penalidade? Depende da... Se for um pênalti desse dia, um pênalti. Sem dúvida. O Fernando Praia gosta de ir lá bater falta? Não, não, não. Eu gosto de defender. Gosto de defender. Praia, muito obrigado. Oito minutos, super bacana. Pense um pouco mais da sua trajetória, do que você gosta. E dá possível conhecer também nosso goleiro, além das faturinhas. Espero que essa sua carreira tenha sido só no começo e que a gente consiga muitas conquistas. Amém. Principalmente, né? Eu espero que no fim do ano a gente tenha história pra contar e na retrospectiva, lá, passe a gente levantando o título. Então é isso. Oito minutos acompanhando o Praia. Para mais conteúdos, acesse o nosso canal oficial. Youtube.com.br OvozãoTV